E estamos vivos! F*** a polícia! Samuk, diz olá! Olá! Isso foi um bocado... eu não posso dizer porque... Roto! Vamos meter no zap zap! Curto e vou é de matar a bofia! Destrai-te e os carros todos estão para aqui, meu! Atrás de mim! Quantas estrelas é que tens, Samuk? Duas! Mas tinha que SWAT atrás de mim, não percebi! Morri! Ah, parecia que ela está aqui! Mas eu tinha só duas estrelas, que é estúpido! E eu acabei de te ver, carros de Traswell! Ah! Quase que acertei com um missile num de vocês! Oh! Está aqui mesmo! Atropelou-me, meu! F***! O lugar também é duro! Tare-ri-ri! Tare-ri! Esse carro não vai passar o tarbo, Léo! F***! Tá! E aí, né? Isto tipo está tudo caótico, está aqui o bocado da polícia! Oh Samuk, por que que trouxeste para aqui toda a gente? Não fui eu! Mantei a opções! Oh, meu amigo! E obrigado, António! Mataste-te um cabra! Hihihihihi! Caraças! Vocês são fracos! Não arranjam um carro! Não arranjam um chato! Acabou de passar um helicóptero por cima de mim! Tá, eu sou o mesmo boss! Até mato os helicópteros com a coisa! Isto tem alguma cena de... Como é que evita os mísseis com o... Desvias-te? Fazes tipo manobras! Ah, ok! Tenta assaltar com uma betoneira! Adoro varrer carros quando eu lhe adorei para estelendo! I'm back! Temos de comprar um jogo de minigolf! O que é que é morrer? Tito! Para! Estão a tentar entrar na minha base? Não! Epá! Gostas, Mulho? Caraças! Para Tito! Porquê? Tu não me das guito? Não me fazes iced comigo? Claro que eu não te vou dar guito! Mas não me fazes iced? És o único que podes fazer iced? O que é iced? É tipo ganhar a bué da guito! É missões... Oh Tito! Para com isso! Já te matei! Não! Sabe-me o que está a fugir por aqui? Está à procura de um carro decente! Estava! Vai! Eu já não mato mais ninguém! Ele vai matar! Epá! Só um boilhão! Já tenho 5 estrelas! Pá! Isto é bem difícil! O meu jet já está a deitar fumo! Ah não! Vamos é subir! Estou ganhando boas awards! Quantos picks podem fly? Epá! 63 FPS! Só moco! Tens o V5 ligado! Hummm... Para cá acho que não! Mas também não sei quantas FPS é que tem! Provavelmente é um carro da polícia! Caguei! Não podes fazer isso no YouTube! Vai ser expulso! Também só está... Só está uma pessoa a ver! Estou! Provavelmente! Mas depois fica gravado no YouTube portanto! Mas já está deitar! Pode fazer streaming para o YouTube? Estou! Compensa fazer streaming para o YouTube em vez de Twitch? Eu só faço lá porque tenho lá o canal! Ah! Ah ok! Ah! Está ali um carro sempre! E não! Vais-me mandar a gun de eject! Ah! Está aqui um barco! Um gajo com um barco! Vais entrar com o barco na base? Não! Tu não vai... Tu ia tentar! Só estou a perder 5 estrelas! Só que isto nunca mais! Conseis arranjar um avião ou é? Não chance? Ah não! O meu está mesmo a dar o base! Já não tenho afterburn! E está um helicóptero da bofia! Tipo! É esta altitude! Não sei como! E o meu carro captou! No salto! Pronto! Já perdi a bofia! E o avião está a avazar! Vou mandar a ganda kamikaze! Eu adoro quando te consegues descaputar o carro! Por virar as rodas! Bolhão! Estás ao pé do túnel! Que túnel? Na base! Sim! Vou lá agora! Não! Esse é o Samoku! Caraca! O que é esta explosão? Fui eu que mandei o jato! Mandaste o jato literalmente ou mandaste tipo... Tipo kamikaze! Ah ok! Ah! E agora tenho uma estrela de bofia! Porra! Bolhão ajuda! Eu também ganhei! Falei tipo! Bora fazer corridas! Vou levar dano! Não sei como! Sim! Bora fazer uma corrida! Só devo ter tempo para mais uma! Tenho que perder a bofia! Fogo! É que a impressão melhor é que as duas estrelas são mais intensas do que no online! No online ou no normal? No normal! É igual! Se escondeste dentro de uma árvore! Também ajuda! Os gajos não te veem! Estão! Já perdi a bofia! Epa! Olha só! Que te sou triste! Tanta polícia para aqui! Eu não sei o que é que aconteceu aí! Nem sei porque é que isso aconteceu! Cebolhas! Ahn! Uma corrida! Estou à espera! Já convidaste? Não! Posso fazer! Então anda lá! Tenho que perder a bofia! Ou matar-te! Não! Tenho agora duas estrelas de bofia! É suposto de perder a bofia? Estava a pensar de tentar saltá-la para cima da base militar outra vez! Quem é que pôs paused? Eu! Fizemos uma corrida! I'm so good! I'm so good! Tespite! Deixa-me só pôr Matchmaking Off! Podemos só nós entre nós os três? Não! Mette imensas pessoas! E isso tem mais piaza! Estão pode haver uma explosão no meio da base militar! Micro-members, micro-members. Já estão invitados. Agora vão ao telemóvel e aceitem. Done. Puta, 400 euros para entrar? É. Samuco, entra. Eu acho que acabei de... Cheguei no avião. Samuco, entra na corrida. Eu só dei se consigo entrar no avião. Morreste. Anda, telefone. Quadratinho do... é a aplicação do meio e entra. Olha, o nosso coisa já é rank 29. Nosso... Cru. Eu ainda tenho carro. Não é preciso. Não, não é preciso. Agora deixa-me só abrir o... Samuco, explicação. Paraquedas é no A ou no X? Paraquedas é no A, da X-Box, no X da PS. E poderes é no... É no analógico... O que é que há no analógico esquerdo? Ok. É pressionais mesmo. É o 3. Eu acho que isto não vai convidar ninguém, não. Nós não temos ninguém na sessão. Ah, iam. Então, anda, não é? Vá, cada um tem que apostar. Em si. Mil dólares. Nem penses. O que são? Mulhas, tu vai da guide. Um dinheiro. Ah. Iram do que... Hummm, hummmm. aposta bolich O que é que apostamos? É no pior bet, fazes tipo coisa Mas quanto? 1000? Eu apostei 1000, em mim Não apostei 1000 Bulhão é fraco, não aposta Claro que não Tu sabes lá, eu apostei em ti Eu apostei em ti, Tito Não apostaste? Vrum, vrum, vrum Vrum, vrum Vrum, vrum Ei, é destas, não é lá em cima? É, é, também tem Ei, ei, é o Samuco, olha aí, para de ser porco Ei, 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 olha aí, olha aí, para de ser porco Isso é porco, Samuco Solta Samuco, o Samuco não saltou Peraí por ele, peraí, peraí Peraí Bulha, espera Teste carregar no analógico esquerdo Acabei de travar Ei, é sério, mesmo fake, nem esperava Acabei de travar Olha, Samuco espetou-se outra vez Eu explico, eu estava a carregar no analógico esquerdo A experimentar É no esquerdo Tu disseste que era um poder, não sabia que era suposto de saltar Mulha, espera Get the fake Ei, é sério, olha, vou-te apanhar e vou-te mandar para fora Não, 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 não Vou, vou, não vou, não vais, não esperas Vou-te apanhar Ah, e para abrir-se um paraquedas sem não ter o X Não! Ai, que sorte, quase caía Vais-me apanhar no baixo, Tito? Vou, isto é o ketchup Eu sei E a maionese If you leave me now You'll take away the biggest part of me Nooo! Yeah, too soon Don't, baby, please don't go Eu acho que não consegui saltar para o sitio Pretendo ir copar a queda Não é copar a queda Ah não, na segunda E a É indo para uma plataforma que tens de cair Pois Menino que ir para a plataforma Abre o paraquedas, bolhas Não Abriste? Não Ahhhhhhh É assim, não é Tito? Calma Isto era para ir para onde? Ah, isto era para ir para ali Há paraquedas, há paraquedas, há paraquedas Há paraquedas E o committed suicide Então Samu O que é isto? Mas não me aconteceu nada Pois não, o meu carro bateu no teu paraquedas como se fosse tipo um objeto Yeah Coisa Ah, agora deu melhor Focou Samuco O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Estas bolhas Vais morrer assim, não vais chegar lá? Não vou? Tu é que não E são quantas voltas? Duas para ir E são grandes Não cheguei lá? Ai, que anda avanço Olha ai bolhas, ainda não é terraste A mandar para outra manhã Parece o Benfica Ah, vão levar a coça amanhã Cala-te, oh Dragarte What? Dragarte Então Samuco, onde é que vais? Eu estou neste momento a ir para um alvo Boa Ah, boa é Este nível chama-se target mesmo Ah, já estou a ver Eu estou a aterrar do outro lado Eu estou a aterrar do outro lado A explodir isto com uma maneira Samuco Cinco estrelas Tens que abrir o paraquedas Tirei o paraquedas e fui mergulho Se tiras o paraquedas tens que cair direito Ok Onde é o trovão de mão neste jogo? Hummm Não faço nenhuma ideia Esqueci-me Eu nem sabia que isto tinha saltinhos Pensava que era uma corrida normal Não, este é stunt race Isto é que é fixe Tão bolhas, não me apanhas Isto há as loopings? Algumas Eu posso-me atirar Uma altura por mim de boeda alta De... E não explodo? Tens a cair direito Ok Tem ketchup Tem, tem Estás a ser fake Vai dar porcaria Por favor Ei não Aterrei nas lombas Se aterrares nas lombas o carro para Ah yes Ei aterrei Não Que sorte Sim Para que é que saltaste? Não desceu Para perder tempo Sim Sim Sá amor que não te esqueças de saltar O que é que estás a fazer Tito? Explica-me Não Uhúúh Viste mulher? Vi 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 Fizeste Mandei ganda loop 3 6 e não me scope 3 6 e não me scope 3 6 e não me scope Veste looping pelo para quedas? Não dei uma volta tipo No tubo No tubo Ganda fake Anda carro! E o gajo está ao derrampar a bué, não? Tá! Isto é uma da GIV meu, os gajos do GTA foram bem originais quando criaram isto Isto aqui tu podes criar a tua corrida? Eu tenho corridas Tens, nunca fizemos uma das tuas bolhas Só tenho para Ayuma e é de motas Não vou chegar, não vou chegar Não, não, não vai 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 Conseguiste? Consegui Que sorte Espera bolhas, não sejas assim Não, não, não Aí, estás seguindo a fake Abri o paraquedas cedo para ti Samuco, estás parado? Não, fiz um peão Dentro da cena de grátis, mas já estou a andar Epa, esta descida aqui é muito acheta Bem, agora estou numa cidadezinha Aí, vais agora começar a segunda volta? É possível Onde é que estás, bolhas? Ai não, vou cair de boca Já te vi Sim, comecei agora a segunda volta Ei bolhas, estou-te a ver, tens que esperar Não Estou ao bocado neste preciso sítio Querias mandar para o lado Querias mandar para o lado Querias mandar para o lado Eu apostei mil dólares Em ti? A gente pode apostar em mil dólares Não Não apostaste em mim? Não Olha, paciência Ganda fake Não jogo mais Rich quit Rich Rich quit Rich quit Já estava a tentar dar um 360 Outro Olha Egan da fake, bolhas Vou-te kickar do grupo Então não vais Vou ou vou Não, não vais Vou ou vou E eu começo um grupo melhor Ultimate Sidemen 2 Ei, estás bem à frente Olha o dinheiro que não ganho se ficarem primeiro Ei, mas tu tens badaguito, bolhas Eu ainda nem tenho casa Te podes comprar uma casa? Ganda fake Então, Tito É que eu perdi bem a tempo porque o carro não subia Estás triste Estás triste? Estou Ei, espetei-me Não, estou direito Estás mal? Não, não, está direito já Isto fica em interrompe Se eu entra tanto, não é Ah Temos que esperar para o Samo Que é para ele acabar a volta, bolhas Calma, eu sei o que é que estou a fazer, ok? Ok Não desconfiem do chefe do grupo Ah Eu por acaso queria saber que tempo é que vou fazer agora Porque eu acho que agora estão a fazer bastante pior Mulhão, se me deixares ganhar eu ponho como administrador do crew Eu sei que tu não vais meter, mas... Não tem nada O air com o margarito Não tens nada? O margarito é o ghost of delta delta Não tenho nada É o margarito Então, Tito, onde é que estás? Ah, não sei Estás aqui por cima Ah Eu empurro-te Com mim? Acho que sim Não acabas, não acabas, deixa o Samo que estiver Ah, pois é Não, mas... Ya Samo que tens que nos empurrar a todos Para, para Sente-te para a humana Olha aí, olha aí Se não acabamos Não te aproximas muito Se não acabas Ok Vocês sabem quanto tempo é que fizeram na missão? Fiz 5 minutos 5 minutos por volta Tá bem Challenger Deixa-me alinhar contigo Deixa-me alinhar contigo Alinhar, alinhar Assim? Não, não, era tipo A frente a... Cu... 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 Estás a perceber? Que era para o Samo que empurrar Ah, ah, ah! Faz marcha atrás, que é para ganharmos os cover takes Calma, calma, vamos mais para trás Não acredito Então What the fuck? Eu carreguei no botão para saltar e o carro não saltou E agora fiquei preso Carreguei a... Fica a clicar no triângulo Ok É que eu carreguei no botão para saltar e o gajo não saltou Bem irritante Já perdi tipo Boa tempo Estava muito bem Vinha feito uma volta